Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Rimac, Acrilex, 50 anos, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família esta que não para de crescer no Brasil e no mundo inteiro, agradecendo sempre você pelo seu carinho e pela sua companhia, pode ter certeza, hein? E assim que começa o nosso programa, o nosso objetivo é fazer sempre com que você se sinta muito bem, muito feliz e principalmente fazendo o seu artesanato. A Marta traz para vocês o Pet Crochê, você já conhecia o Pet Crochê? Pois então, ela vai mostrar todos os detalhes do Pet Crochê, trazendo para vocês peças exclusivas, peças diferentes, você que gosta do crochê com certeza vai se encantar pelas peças que ela trouxe aqui no nosso programa. E a Priscila Muller então, hein? Ela vem de Mogi, junto com o Paizão que acompanha ela e o Porta Mara, hein? Vem carregado de lindas peças. Você que gosta do Pet Crochê com pintura, sempre se apaixona pelas sugestões e já tem dicas de Natal. Ho, 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 o Natal chegando e olha só quem está aqui, hein? Marcelo Dargan, que presença ilustre aqui no nosso programa. Ele comemorando 25 anos de carreira, porque ele começou a carreira dele engatinhando já, né? É isso, Dargan, você está com 27 e 25 de carreira. Exatamente, começamos aí há muito tempo, 25 anos comemorando esse aniversário com um curso enorme, mega curso aqui em São Paulo, para receber as pessoas todas, para festejar esses 25 anos. Foram histórias muito divertidas, muito legais que rolaram nesse período todo. E aí eu quero convidar todo mundo para participar, né? Um curso gratuito, material todo de graça também. As pessoas ainda podem colaborar com o Graak, doando um item de gênero pessoal. Então, todo mundo está convidado. Tem que levar uma tesoura, uma caneta e, se possível, um item de gênero pessoal. O que pode ser? Escova de dente, pasta de dente, sabonete, o que quiser. O evento será dia 25 aqui em São Paulo, o Centro de Eventos São Luís, onde já aconteceram diversas feiras de artesanato. E cursos gratos, são 1.800 pessoas na parte da manhã, a partir das 9 horas. E, a partir das 2 horas da tarde, mais 1.800 pessoas. O legal é que o Marcelo fez questão de trazer as peças aqui. Vamos mostrar para as meninas? Algumas ideias, né? Olha que lindas as peças. Porque as pessoas vão receber o pano de copa, o tecido de patchwork, linha, agulha. E a gente vai confeccionar uma série de coisas diferentes para poder... Cada um vai fazer do seu jeito, na verdade. A gente quer deixar as pessoas livres. Sempre lembrando que a criançada também pode ir em um curso, sabe? Com a peça pronta, todo o material é gratuito, inscrição gratuita, só pede para levar um... É, e a ligação, o telefone para fazer a inscrição também é de graça. Então, se você for de qualquer lugar do Brasil e quiser fazer a loucura de vir encontrar com a gente, pode fazer a ligação também que não vai pagar nada. 0800-643-0214. E legal que muita gente organizando uma caravana, juntas amigas, vem de van, vem passear aqui em São Paulo, vem prestigiar o Marcelo Dargan, que é com certeza o ícone, referência nesse mundo maravilhoso do artesanato. São 25 anos de muita dedicação. Quando não tínhamos aulas, não tínhamos programas, não tinha nada, o Marcelo estava brigando para que o artesanato fosse inserido aí no mercado de mídia também, que é importante. É, eu tenho alguns prazeres de trabalhar com esse tempo, com artesanato há tanto tempo, fiquei até sem graça, o dia que você falou, fiquei bem, mas é verdade. Muito obrigado. Mas, na verdade, assim, algumas coisas foram legais, assim, né? O artesanato não ia para a televisão, não tinha cursas grandes, não tinha feira de artesanato. Então, o primeiro projeto de feira de artesanato foi o que fiz para o pessoal da bricolagem, que virou a hobby arte. As revistas não davam crédito para os artesãos, para as empresas que trabalhavam com os artesãos. Então, eu fui batalhar para que essas coisas acontecessem. Além do que, eu tive a Artesão do Ano também, que foi um prêmio que... É um prêmio, na verdade, que faz muita gente ser reconhecida no mercado e está... Então, eu fico muito feliz de poder ter propiciado essas coisas, porque também as pessoas que sempre me assistiram, sempre estiveram do meu lado, sempre me dão muita força para isso. E agora está com o programa dele, que é o Artesanano, está na internet. Por enquanto, logo, logo vai para uma emissora, tenho certeza. Artesanando.com.br é o site mesmo, Marcelo? É, artesanando.com.br ou o programa artesanando.com.br. Os dois levam para o mesmo lugar. Por enquanto, pode ver no YouTube. São as ideias sempre fáceis, simples, que todo mundo pode fazer. E também não é só coisa de artesanato, é coisa de faça você mesmo. Coisa que você pode fazer na sua casa. Decoração. Decoração, até culinária já me metia a ver se está fazendo. Ih, você cozinha bem? Não, não, não. Ah, tá. Assim, são coisas, na verdade, que podem facilitar a vida das pessoas que moram sozinhas, principalmente. Que estão sozinhas, como que você pode ter uma vida mais confortável, mais gostosa. E a gente está, assim, tudo que é dica legal no seu dia a dia, como lavar a roupa para ficar mais gostoso, eu estou dando essas dicas. Eu acho que são coisas que podem ajudar as pessoas. Um dia a dia, claro, com certeza. É, a ideia é essa. Ó, o site é marcelodargan.com.br para conhecer um pouco mais da história de vida, 25 anos de muita, muita aula, muito ar, muito artesanato. Muita folia, acima de tudo. Muitas histórias aí que tem até no Facebook em cinco capítulos ali, que é legal. Histórias de vida, de tudo que rolou ao longo desses 25 anos, eu tive o prazer de estar ao lado dele nos últimos 12, podemos dizer. É verdade. E estaremos com mais 30, 40, assim. Amém. Está todo mundo convidado, hein? 0800, hein, ó. 0800-643-0214. Agradecer a Duller também, que está apoiando. Exatamente, que está realizando. Na verdade, a Duller está realizando esse evento junto comigo. Está fazendo isso ser possível. Então, muito obrigado, Duller, por esses anos todos de parceria e por esse presente que eu estou recebendo e podendo oferecer para as pessoas. Imaginando que, como é um curso comemorativo, vai ter muita música, muita festa, muito presente, muita surpresa. Muita dança, muita alegria. Exatamente. Vai, vai ser... Tem cada surpresa que vocês vão acreditar. Parabéns. Muito obrigado sempre pelo espaço para poder divulgar outras pessoas. Esse é o Marcelo Nargã, viu, cara? Sucesso para todo mundo. O único que eu conheço que conseguiu fazer com que duas mil pessoas, e eu vi isso, cantassem e dançassem ao mesmo tempo, batendo palma e tal. O único homem que consegue satisfazer duas mil mulheres ao mesmo tempo. Isso, vai para o recorde, livro dos recordes, é o Guinness. Parabéns. Obrigado, Doutor. Priscila, vou fazer o seguinte, eu vou colocar rapidinho os produtos da Tex-Papel, assim a gente já começa a nossa aula aqui, agradecendo sempre a visita do Dargã. O Tex-Papel são papéis bem legais para você fazer o seu artesanato, você que gosta de artesanato. O site é o texpapel.com.br. São papéis coloridos, impressão frente e verso, estampas muito lindas, podendo ser utilizadas em madeira, vidro, metal, tela, pode ser aplicado em caixinha, convite, tags, tema de scrapbooking, cartonagem, forração de agendas. E olha só que interessante, tem também o papel indiano, que ele fica muito bacana no vidro, convites, metal, várias formas de você utilizar. Agora, informações, anote o site, hein, texpapel.com.br, www.texpapel.com.br, mais uma sugestão, mais uma sugestão aí para você que trabalha com madeira também, vai adorar. Tudo bem, Brinco? Tudo jóia? Que prazer recebê-la mais uma vez aqui. Obrigada, prazer é meu. E você sempre trazendo lindas peças, o pessoal adora, né? Com as novidades da Estilotex, com os tecidos digitais, né, que estão, a Estilotex está cada vez melhor no mercado, né? É, com os tecidos bem bonitos, mesmo, diferentes. Aí, a sugestão de hoje é um joguinho americano, né, com o tema aí de legumes, de beterraba, abóbora, então tá bem legal. Olha que lindo, que fica no jogo americano. Procurei fazer assim bem fácil, pra que todas possam fazer, como é jogo americano, sempre tem que fazer mais de uma peça, né? Então, pra não ficar cansativo, ser uma peça bem fácil pra fazer. Vou chamar aqui o nosso câmera, enquanto isso, vocês estão vendo os tecidos e os produtos da Estilotex, o site tá aí, Estilotex que fez questão de trazer aqui a Priscila Muller, né, pra mostrar pra vocês todos os detalhes aí dessa estampa digital, que até substitui o tecido importado, né, um preço bem bacana aí pro pessoal que trabalha nesse mundo maravilhoso do pet aplique, o pet work, pet em geral. Então, vamos lá. Então, o tecido de legumes aqui que eu chamei, a gente vai cortar a medida de 26,5 por 26,5. Então, elas vão cortar um quadrado. Aí tem esse outro tecido que faz parte do composê desse tecido aqui, elas vão cortar uma faixinha de 6,5 por 26,5. Então, vai passar uma costura aqui, né, e vai passar com o ferro pra poder acertar a costura. Aí, nesse tecido de palha, elas vão cortar duas faixas de 6,5 por 31,5. Aí, elas vão costurar em cima e embaixo, né, direito com direito e vai virar. Aí, depois que elas costurarem essas duas faixas, elas vêm com essa faixa no tecido bege tom-tom que a gente fala. Aí, montou o tecido de fundo. Vou pegar aqui que já tá montadinho. Na verdade, vai ficar assim. Elas vão montar tudo, né? Já imagina uma almofada, já começa a imaginar outras peças partindo daí, né, Fih? É, e vai... Aí, o que a imaginação deixar, né? Aí, pra fazer a aplicação, eu deixei esse espaço aqui pra poder ficar bem bonito esse tecido aqui. Então, aplicação só no cantinho. Então, pra fazer a aplicação. Pra quem não conhece, eu tô usando aqui o Aplique Art. Então, aqui de um lado, ele é liso, né, que é onde vai em contato com o ferro. E aqui é a parte da cola. Acho que dá pra ver que ele tem uma colinha. Aqui, assim. Né? Então, aí, as meninas, por transparência, ele é fácil de visualizar. Vai passar o risco pro papel termocolante. Colar. O segredo dele, Doutan, é a peça tá bem passada. O segredo é você ficar com o ferro, depois que você colou no tecido, colocou no tecido desejado, deixar aí o ferro por uns 20 segundos, mais ou menos. Não ter pressa de colar. Isso é fundamental. Por quê? As meninas, às vezes, falam, ah, mas ele não solta, não adere. Se você passar certinho, se você fizer isso aqui, ó, ele já vai abrir a pontinha. Então, é bem fácil de usar. É só não ter pressa. Então, o tecido, o que eu colei no tecido, elas vão recortar no risco certinho. E, uma vez na manta, vão cortar pra dentro do risco. Então, note que ela vai ficar bem menor mesmo, pra poder ficar escondidinha. Então, aqui eu vou tirar a película desse. Vou colocar aqui. Esse é o Aplique Arte, que é a entretela com a dupla função, né? Que é mais esse produto aí, que a Estilotex traz pra todos vocês que estão assistindo o nosso programa aí. E que gostam do pet aplique, né? Aí, essa parte do relevo, doutor, que são os cabinhos, né? Até o bolsinho, as meninas vão colocar o tecido direito com direito, né? E vai costurar no risco. E depois é só desvirar e encher bem. Deixar um espacinho aberto pra essa virada, né? Aí, aqui, eu vou colocar o bolso, mais ou menos na posição. E a gente vai montando. Bem facinho. Aí, pode montar como quiser, né? Aí, eu volto com o ferro, novamente. Pode até tirar esse bolso aqui. Ele vai ser costurado depois. E aí, a gente vai começar a nossa pintura. Então, aqui, estou usando a cor berinjela. Então, sempre lembrando que é um tom acima, né? Do tom do tecido. Repara que a Priscila coloca o dedinho, né? Que a gente sempre mostra, que é o apoio dela. Então, você que está começando na pintura, não se preocupe. Pode usar o dedinho, né, Pri? Pode, pode usar o dedinho. Que até facilita. É um apoio, né? Que é o que eu uso. E o pincel completamente na vertical. Isso. Aí, vai fazendo a sombra. Aí, a berinjela, ela tem umas manchas, né? Mais escuras. Berinjela? Não, beterraba, desculpa. Vai fazendo. Beterraba, tem abóbora, cenourinha. Tudo que ela usou, que ela viu no tecido, né? Na estampa do tecido. Acabou que usou também para a peça. Eu procurei reproduzir um pouquinho aqui, né? Aí, aqui na cenoura. Vou pegar um pouquinho. Fiz uma mistura aqui de caramelo com cerâmica. Para dar um tom um pouquinho mais escuro. Lembrando das meninas, sempre tirar o excesso da tinta. Para não ir com o pincel muito carregado. Aí, pode fazer uns detalhezinhos, assim, como se fosse a... Olha aí, a Priscila Moura mostrando todos os detalhes aí. Para você que gosta do pet aplique com pintura. Aí, aqui no cabinho, elas vão usar a cor sépia. Eu vou pegar outra peça, que está um pouquinho mais adiantada. Nosso tempo é... Enquanto isso, o site da Estilotex está aí todo mundo conhecendo as estampas digitais que substituem com excelência o tecido importado. O que muitos fazem questão de ter na loja como diferencial. Agora, poderão ter a opção como tecido nacional da Estilotex. E a Priscila Moura trazendo um jogo americano com a estampa principal, o composê. Você vai arrasar na sua mesa agora, no final do ano, para dar de presente. E no site da Estilotex, vocês vão conhecer todas essas estampas. Estampas digitais, repito. Lançamento, estilotex.com.br. E no 0800 informações, qual é a loja mais próxima da sua casa, da sua cidade, que tenha essas estampas que estão realmente muito bonitas. Então, aqui, doutora, a gente vem com a parte da luz, que é o que falta para acabar, finalizar a pintura. Usando o pincel... Aqui, eu estou usando o 462. Sempre eu uso. Lembrando que sempre tem que estar com ele seco, para não correr o risco de manchar. E faz os detalhezinhos. Aqui no bolsinho também. Esse bolsinho aqui, as meninas vão costurar a lateral, ou com ponto invisível, ou com um caseado, né? Da própria máquina, como eu usei ali no que está pronto. E depois elas podem usar como talher, para colocar o talher na hora de arrumar a mesa. Bota o talher, né? É, fica bem bonito. Então, aqui a gente deu a dica da pintura. Então, aí, para poder bordar, as meninas vão estar utilizando, que eu dou sempre essa dica, que eu acho essencial, essa sapatilha de ponta aberta. Principalmente para aquelas que estão começando. Porque você vê onde está. Então, eu procuro sempre explicar isso para elas. Você vê. Então, facilita bastante. Então, eu vou bordar um pedacinho aqui. Só para elas poderem ver como que facilita bastante. Principalmente quando tem curva. Qual ponto você selecionou? Aqui foi o 21. 21, né? É. O caseadinho. O caseado. E elas sempre me perguntam, Doutor, qual a medida que eu deixo aqui na máquina. Aqui, nessa daqui, eu estou usando 2,5 e 2,5. Na largura e no comprimento do ponto. Então, uma medida bem fácil aí para elas gravarem. E uma linha parecida com a cor da estampa, né? É, pode ser. Ou se quiser colocar tudo preto também. Aí fica a critério de cada uma, né? É, com certeza, esse caseadinho na máquina, ele faz com que você ganhe muito tempo aí. Olha que graça que fica, né? Na hora de preparar a sua peça. Aí, depois que elas bordarem tudo, porque elas vão bordar todos os detalhezinhos, né? Então, facilita bastante essa sapatilha para poder visualizar. Então, aqui, eu já bordei toda a parte. Aqui eu pise a linha preta para poder aparecer bastante, né? Aqui elas podem prender com o caseado, ou se quiser, até um outro ponto decorativo também. Elas podem explorar aí a máquina bastante, né? Aí, para finalizar a peça, depois que elas casearem tudo, o que elas vão cortar? Então, a manta, no caso aqui eu estou usando a manta que tem a cola de um lado só, para dar uma firmeza maior no trabalho, né? Aqui o forro. Eu gosto de cortar sempre um pouquinho maior. Aí eu vou colocar direito com direito, né? E vai costurar toda a volta, fechando o trabalho. Depois que elas desvirarem, para poder prender, fixar todo esse sanduíche, elas vão deixar um pedacinho aberto para poder desvirar. E para prender todo esse sanduíche, elas reclamam muito. Ah, eu não sei o que o tá. Então, utiliza a máquina, né? Sim, aproveita os recursos. Os bordados da máquina. Essa máquina oferece tantos bordados, tantas opções aí, que até eu fiz no modelo. Dá para ver diversos... Eu usei diversos tipos de bordado. Então, eu vou mostrar aqui que facilita bastante, enfeita a peça, né? E faz a função do quilte, na verdade, de prender todo o trabalho. Então, aqui eu vou selecionar o meia-um. Vocês estão vendo o telefone da máquina? Até porque essa máquina aí, é uma máquina que tem 91 pontos decorativos, né? Tem a costura com o dedo, né? Que eu falo, o start-stop, né? Start-stop, sem você precisar do pedal. Se quiser, o pedal também vai poder utilizar. Veio com mesa extensora. Então, é uma máquina que realmente faz toda a diferença. Principalmente você que explorar esses pontos decorativos, né, Priscila? É. Que ele valoriza mesmo o trabalho do pé te apliquei, né? Bastante. Aí tem o ponto 35, que eu gosto bastante, que dá para fazer como se fosse um quilte na vala, né? Que é o quilte entre as costuras. Pode estar utilizando a sapatilha de quilte na vala também, né? Porque facilita bastante, que ela vai te guiar. Ou quem não quiser, também pode estar utilizando a sapatilha de ponta aberta. Como ele é um ponto que segue reto, então dá para a gente utilizar entre as costuras e ele vai enfeitar o seu trabalho também, né? Toda vez que o pessoal costura os pontos decorativos, a mulherada fica apaixonada. Né? Olha que graça. Olha como valoriza. Então, fica diferente a peça. Não só no patchwork, o patch é pequeno. Na roupa das crianças também, enfim. Tudo, detalhezinho de manga, de golinha na blusinha, você pode colocar. O telefone está aí para informações, mas eu queria passar agora, é o telefone da Priscila Moller, que trouxe aqui já alguns projetos do Natal. Ela chegou cantando assim, Doutor, ho, ho, ho! Já estamos em clima de Natal. Então, ó, está aqui para vocês os projetos, né? Feliz Natal. E tem aqui, ó, olha que interessante. O pessoal que gosta dos carimbos, muita gente diz que tem dificuldade dos olhinhos, a Priscila Moller falou que nada de dificuldade, ó. Olha que interessante, ó. É um kit lançamento que eu desenhei. Então, facilita bastante aí a vida das meninas, que a gente tem que procurar peças para facilitar mesmo, né? Olha que legal, hein? O nosso trabalho. E todos os seus trabalhos que você trouxe aqui, inclusive aquele avental lá atrás, tem o projetinho, Priscila? Tem, todos os trabalhos. Está lá no site, né? Estão todos no site. Ó, porque muita gente reclama que não consegue ir até Mogi, né? É. Que é a cidade da Priscila para fazer a aula com ela. Mas os projetinhos vêm super bem explicados. Vem, tudo passo a passo. O pessoal vai visitar o site e vai conhecer um pouco mais dos trabalhos da Priscila Moller. Para a alegria do papai. Mostra o papai, viu? O papai vem todo. Olha ele carregando a sacola, ó. Ele fica, ó, ele não larga da sacola, olha lá. Ele fica carregando a sacola lá. Olha lá. Ele mostra lá. Ele fala, não larga da sacola. Ele fala, ó, sacola da Priscila. Da telhiela. Aí, ó. Isso que é papai, hein? Eu queria aproveitar que a gente está falando da Priscila e mostrar mais uma vez os tecidos, agradecendo sempre a presença dela. Que imagine, né? Ela vem três horas de viagem, especialmente de Mogi, sempre para gravar conosco. Então, nós temos que ter todo o carinho com ela, assim como todos os outros professores que vêm aqui no nosso programa. Porque o nosso programa depende, sim, desses profissionais que dedicam muito tempo para estarem, sim, ao lado de todos vocês que acompanham sempre o nosso programa. E aproveito para mostrar as revistas do Pet Apliquê. O Pet Apliquê continua em alta. Todo mundo falando do Pet Apliquê. Mas do TAM Editora Minoano tem revista de Pet Apliquê? Ah, é claro que tem, né, gente? E vocês encontram aí, ó, pelo site www.edminuano.com.br muitas revistas de Pet Apliquê por um excelente preço, condições exclusivas. Então, visite agora mesmo o site da Editora Minoano e conheça todas as revistas de Pet Apliquê que trazem para vocês os moldes em tamanho natural, entre outras novidades. www.edminuano.com.br revisite e conheça e compre através do site da Editora Minoano, grande parceiro aqui do nosso programa. Eu queria lembrar para você que ainda não conhece os perfumes Hollywood Star. Seja uma estrela, seja um star na sua cidade. Porque você, sim, poderá revender esses perfumes na sua cidade. Prestem atenção que são mais de 60 perfumes diferentes e você poderá ser um revendedor da Hollywood Star na sua cidade ou também revender esses perfumes no seu estabelecimento comercial. Se você tem uma loja, se você tem um local para poder revender esses perfumes, você vai ganhar muito dinheiro. O preço desses perfumes é inacreditável. É muito em conta, é muito barato, apesar de ser perfumes importados e com uma fixação muito gostosa, muito legal. Você vai receber esses perfumes em miniatura para oferecer para as suas clientes. Vem na embalagem personalizada, tem catálogo. Ou seja, quer ganhar dinheiro agora no final do ano? Seja, com certeza, um revendedor. Hollywood Star, está aí o telefone e o site para todos vocês. Tudo bem, Marta? Tudo bem, você, doutor. Que lindo, mais uma vez, os tapetes. Obrigada. É um pet crochê, né? Pet crochê. De pet aplique para pet crochê. Pet crochê. Legal o que que é? São trabalhos bem coloridos, são formas diferentes, né? Que a gente une, junta as formas, quadrados, círculos, hexágonos. Mas quem pratica o crochê normal consegue fazer. Ah, sim, com certeza. Sabendo crochê, faz com... Já conhecia, Priscila, a mulher do pet crochê? Nunca tinha visto, lindo. Bacana, né? Muito bonito. Essa troca de informações que eu mais gosto, né? Troca de técnicas e informações. Como é que começamos, então, hein, dona Marta? Bom, eu vou fazer um porta-papel higiênico, tá? É bem fácil, básico, para as meninas que estão iniciando. Está aqui atrás a coisa, né? Então, eu vou iniciar pela flor, que é o miolo do quadrado, da... São três quadrados, o porta-papel higiênico é formado de três quadrados, né? Então, olha, eu vou iniciar, eu vou fazer uma correntinha, um cordão de oito correntinhas. No roxo, né? No lilás, é. No lilás. Vou fechar na primeira correntinha, o círculo, em ponto baixíssimo. Agora, dentro desse círculo, eu vou fazer oito pétalas, tá? Vou subir três correntinhas. E a primeira pétala tem cinco pontos altos. Então, essas três correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. Então, três... Quatro... E cinco. Feito os cinco pontos altos, eu subo duas correntinhas, viro o trabalho para o lado do avesso. E vou para o ponto seguinte e faço ponto alto sobre ponto alto. Três... Quatro... E cinco. Três correntinhas. Olha, viro novamente para o lado do direito, ó. Viro, ela vai torcer um pouquinho. Vou dentro do círculo e faço mais cinco pontos altos. Outra pétala. Três... 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 Quatro... E cinco. Subo duas correntinhas, viro para o lado do avesso e faço ponto alto sobre ponto alto. Três... Três... Quatro... E cinco. Três correntinhas, viro para o lado do direito novamente, ó. Aí, vocês vão dizer assim, ah, mas não vai dar para pôr as oito pétalas dentro desse círculo, dá sim. Cada pétala que você fizer, olha, dá uma puxadinha que cabe às oito. Ajeitando, né? É, vai ajeitando. Eu tenho um passo mais adiantado aqui, porque agora é uma repetição, né? Então, olha. A flor vai ficar assim, ó. Eu vou fazer a última pétala agora, tá? Fiz as três correntinhas. São quantas pétalas? São oito pétalas. Oito pétalas em cada flor. Isso. Faço as três correntinhas, venho para o lado do direito novamente e repito a mesma coisa. Cinco pontos altos. Três... Quatro... E cinco. Subo duas correntinhas. Aí. Viro para o lado do avesso novamente e faço ponto sobre ponto. Aí, perfeitas imagens da nossa equipe, mostrando todos os detalhes do pétalas de crochê. Quatro... E cinco. Faço as três correntinhas. Viro para o lado do direito novamente. E lá onde eu iniciei as três correntinhas, eu vou na terceira, ó. Entro com a agulha, laço o fio e fecho com ponto baixíssimo. E arremato. Olha, a flor está pronta, tá? Aquelas correntinhas que eu fiz no lado do avesso, aquelas três correntinhas, é onde eu vou fazer a base da flor, tá? Para dar início ao quadrado. Então, eu vou fazer essa... Eu vou começar essa base com a cor verde. Só para dar um realce, né? Ó, eu venho aqui em qualquer das três correntinhas, eu amarro o fio, dois nozinhos. E vou fazer o que a gente chama no crochê de leque. Vou fazer um leque de seis pontos altos, que são três pontos altos. Dois, três. Separados por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Na mesma alcinha, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou para a próxima alça e faço três pontos altos. Eu vou formar um quadrado aqui. Vou sempre repetindo. Uma correntinha de espaço, outro leque, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Vou pegar um aqui que já está pronto, praticamente, ó. Vai ficando assim, tá? Envolvendo toda ela, né? Toda a volta, toda a carreira. Então, vamos já que ela envolveu toda a carreira, só para mostrar como é que ficou. Vamos segurar daí, que eu queria mostrar para todos vocês, né? Aproveitar nossa audiência, né, Marta? Deixa eu pegar aqui minha ficha. Já que é muita coisa que eu sei que vai no seu curso, né? Para não esquecer nada. Primeiro, vamos falar do curso. Você lembra? Hein, Marta? Quantas peças você ensina no curso? São... Esse curso completíssimo, que vem também com todo o material didático, para que você tenha sucesso e prepare em casa o pet crochê. Então, anota aí, ó. Vem manta do sofá, tem capa para puff, painel com hexágono, painel regular com flores, tem também painel redondo com flores, capa para sua almofada, um painel azul com flores e porta-papel. E, além disso, olha só quanta coisa, hein? 16 barbantes aí, ecologicamente corretos. São 16 cores de barbante ecologicamente corretos. Olha só quanta coisa você vai receber. Vem também agulha de crochê e agulha tapés. O telefone da metrilha é o 0800-380-2000. Ou você, de celular ou de São Paulo, vai ligar agora mesmo, tem plantão, no 011-3382-2000. O pet crochê é lançamento, é novidade. E esses tapetes coloridos e lindos vão fazer parte da decoração da sua casa. Você quer fazer para vender? Aproveite, hein? Está chegando o final do ano e muita gente quer ganhar uma peça como essa para dar de presente. Você vai fazer e vai vender através do 0800-380-2000 ou 011-3382-2000. Enquanto os meninos estão mostrando aqui essas peças, almofadas, capa para puff, tem de tudo a pouco, né? Muito, muita coisa. Manta para sofá, capa para puff, almofadas, tapetes, uma infinidade de peças. Vamos voltar do mesmo ponto que paramos, para que não fique dúvida nenhuma. Então, olha, eu estava fazendo a base, né? Da flor. Eu vou fechar essa volta, tá? Do quadrado. Então, é uma correntinha de espaço, né? De separação. E na próxima alça eu faço os três pontos altos. Uma correntinha e vou lá, ó, na terceira correntinha onde eu iniciei, ó, que eu fiz três correntinhas, fecho na terceira com o ponto baixíssimo e arremato, tá? Tá pronta a base, ó. Vou virar no lado do avesso para vocês verem o quadradinho. E volto novamente para o lilás. Agora, no lilás, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir esses pontos. Agora, é sempre uma repetição de pontos, tá? Só que vai aumentando, o quadrado vai aumentando. Você pode fazer quantas carreiras quiser. No caso, aqui eu fiz quatro carreiras. É a medida do papel higiênico, do rolo de papel higiênico, tá? Então, olha, eu vou fechar essa volta, ó. Leque sobre leque. Sempre uma correntinha de espaço entre um ponto, três grupinhos de pontos altos. Então, ó, vou fechar essa volta. Vou pro próximo espaço. Os três pontos altos. Uma correntinha. Vou lá na terceira do início e fecho com ponto baixíssimo, tá? E é uma repetição, olha, como eu falei pra vocês, tá? Vou fazendo sempre isso até, olha, eu completar as quatro carreiras. Ó. Aliás, três carreiras, desculpa, olha. Uma, duas, três no lilás, tá bom? A quarta, eu vou completar como? Com a união dos quadrados, tá? São três quadrados. Então, eu vou fazer como essa união, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu inicio aqui num leque, faço o leque, faço os grupinhos de três pontos altos. Então, eu fiz um lado inteiro, olha, do quadrado. Faço o segundo, só que quando eu chegar no leque, eu faço meio leque só, olha, três pontos altos. Uma correntinha, viro pro lado do avesso, venho com outro leque, olha. Vou lá e faço só meio também, ó, três pontos altos. Uma correntinha. Vou no quadrado anterior, no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha. Volto nesse, três pontos altos. Uma correntinha. Vou no anterior, olha, no próximo espaço, sempre observando os espaços pra você não repetir no mesmo, ó. Tá? Porque, às vezes, você faz a peça toda, quando você vai ver, você colocou no mesmo lugar. Sem perceber. Então, sem... Exatamente. Então, olha, venho, faço os três pontos altos. Uma correntinha. Vou no anterior, no espaço, um ponto baixo. E vou fazendo dessa maneira, até que eles fiquem unidos. Tá? Vou dando a volta. Vou mostrar aqui pra vocês. Muito bem. Eu vou fazendo dessa maneira, até o final da carreira, tá? Aí, eu tenho dois quadrados unidos. Dou a volta, faço daquele jeito que eu falei. Um lado. No segundo lado, quando eu chegar no leque, eu faço meio leque e já pego outro quadrado pra emendar. Tá? Agora, a parte de trás do porta-papel higiênico, eu fiz em ponto rede. Se vocês quiserem fazer igual, os três quadrados, fica muito bom também, fica muito legal. É que eu fiz em ponto rede pra mostrar a diferença. Tá? Uma coisa diferente. Mas pode ser feito igual, dos dois lados. Então, o ponto rede, em uma das extremidades, dos três quadrados, depois deles todos unidos, eu vou amarrar o fio, dois nozinhos, vou subir uma, duas, três correntinhas, que será um ponto alto. Mais uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, vou pro seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou pro seguinte, um ponto alto. E vou fazendo dessa maneira, olha. O ponto rede é assim, ó. Ficam esses quadradinhos aqui, por isso que a gente diz que é ponto rede. Olha. Vai ser a parte de trás do porta-papel higiênico, certo? Vai fazer a medida toda dos três quadrados, sempre assim. Deixa eu até virar aqui, que o pessoal aqui não consegue ver. Ai, por favor, doutor. Eu vou virar aqui, opa. Pra o pessoal ver, isso, ó. A parte de trás, né, que às vezes não consegue mostrar, mas ó. É ponto rede. Pode ser feito com os três quadrados, igual a parte da frente também, se a pessoa... É, é diferente, né? É. Tá bonito, né? Aqui você faz essa amarração separando. Isso, aí, é um cordão de correntinhas, tá? O acabamento, depois de eu ter feito a peça toda, eu fecho, né, as duas partes. Só que na volta do trabalho, eu faço ponto picô, que são os biquinhos de crochê. Faço a volta toda dos quadrados e do ponto rede, ó. São três correntinhas, volto na terceira, um ponto baixo. Pulo dois pontinhos de base, ó. Pra dar um espaço, porque ele fica mais larguinho, olha. Três correntinhas, volto na primeira, ó, e faço um ponto baixo. Pulo dois pontinhos de base, ou três, dependendo do ponto de cada um, e faço um ponto baixo. Três correntinhas, volto na primeira, um ponto baixo. E vou fazendo isso a volta toda do trabalho, olha. Vão ficando esses biquinhos de crochê. E o acabamento em volta, né, né? É. E o cordão de correntinhas é normal, é. Como a gente inicia o crochê. Pode colocar uma fita, se quiser, tá? É só uma sugestão. Só pra segurar, né, e separar. Isso, pra separar um rolo do outro. Um rolo do outro. Tá bom? Olha, ficou realmente muito bonito. Então, eu vou aproveitar aqui os nossos últimos minutos, pra mostrar mais uma vez pro pessoal de casa, né, Marta? Isso. Porque o pet crochê caiu na graça, né? É. E muito se deve, não só às peças, como também a esse curso completo, que traz pra vocês sugestões de como você vai fazer em casa o pet crochê. Quais são as peças que ela ensinou? Foram oito aulas, lindas peças. Então, é manta de sofá, capa para puff, painel com hexágonos, painel retangular com flores, painel redondo também com flores, capa pra almofada e ainda painel azul com flores, sem falar do porta-papel. São oito aulas inéditas, exclusivas, com todos os detalhes dos pontos mais básicos aí que você conhece do crochê. E o legal é que, além de você aprender essas oito aulas com a Marta, né, trazendo os detalhes, aqui você tem aqui 16 barbantes. O interessante é que são barbantes ecologicamente corretos. Muito legal essa sugestão que a Marta trouxe aqui para o nosso programa. E além do DVD, além dos 16 barbantes, você receberá ainda, como vocês estão vendo, agulhas de crochê e também agulha tapés. O telefone da vitrine é o 0800-380-2000. Você é de celular e você é de São Paulo, pode ligar no 011-3382-2000. 011-3382-2000. Eu queria, mais uma vez, que mostrasse mais peças que a Marta trouxe, para fazer com que vocês fiquem com mais vontade ainda de prepararem essas peças em casa. O crochê está em alta e essa mistura de cores, né, que a Marta foi muito feliz em chamar de Pet Crochê, eu acho que é uma das sugestões aí para esse final de ano, para dar um presente diferente no Natal, agora no verão, hein? Na casa de praia, né? Você ter um tapete desse, dá até dó de pisar, né, irmão? A gente olha assim, a gente pula aqui no estúdio, né? Mas pode pôr na mesa, tem pessoas que põem na mesa. Na mesa, já ouvi dizer que põe até em cima do sofá decorando, enfim. Uma casa de praia, uma casa de campo, você põe numa mesa rústica, fica lindo. Olha, queria agradecer demais aqui a Marta mais uma vez. Obrigada. Agradecer a Priscila Muller, queria agradecer sempre você pelo carinho, pela sua audiência. Amanhã tem mais Ateliê na TV, você manda beijo daqui, Priscila Muller de lá, eu daqui, você de lá, manda beijo de volta também. Tchau, pessoal, valeu! Tchau, pessoal, valeu! Tchau, pessoal, valeu!